É louco, aí Yuri, segura o cara aí, mano, acabou de morrer, ô, segura o cara, você acabou de mamar eu ali, ô, vai chegar e beijar Nós botar elas pra papar, nós vamos não marcar a tocar, depois chego emocionado Pedi pra beijar na boca, depois quer contar a vantagem, falando que é o pegado, aí eu vou tentar Red Manx, aí eu vou tentar O nome que todo mundo ouve E aí, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bom de Deus E aí, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bom de Deus E aí, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bom de Deus